Obrigado Pai, por ser a voz dos que não falam A visão dos que não enxergam As pernas dos que não andam A defesa dos que apanham E acima de tudo, por calar os que criticam Vou que vou, respirar enquanto tenho tempo Mostrar pra você como é que fala um sentimento Uma noite rápida, sem beijo, sem abraço, orgasmo, mal sucedido Fui gerado, vi ovelha e cordeiro Alvejando um lobo, sobrevivi a queda de avião Mas era um sonho, a pureza e a inocência De uma flor pra confortar a dor De joelho pro senhor, o mesmo joelho Que cresceu atrofiado com a boca que comeu No mesmo prato do mendigo, do rato Do animal de rua, doente normal, sem interna Eu sem captura, amarrado com a mão Que me agredia No carro do CAPS, psiquiatria Se o assassino sair, regenerou Se você me vê na rua, é porque escapou Deficiente físico metal, sem querer eu era Tereza de lençol prendendo a minha perna Aquela era Tiffany grávida do Tioque Bonequinha da Emília Vestida de homem, aplica aqui A seringa vendo que vou reagir Se não mexer mais, tô morto, vou dormir Amanhã cedo cê traz o diagnóstico Pra tosse, infecção Charope antibiótico, assistente social Nem passa por aqui Agente de saúde, treinojo de mim O crente disse quando der Ele vem e ora Sua dó pra mim é kit de misericórdia Na cadeira de roda Muleta e calmante Overdose de empates Feito no implante Cardenal de azepã No almoço e na janta O castigo é espremer no olho A casca de laranja Estou aqui consequência da tarja preta Com baia da injeção aplicada na veia O manequim da camisa de força Coração negligente Morto pela boca Quero do pai envenenar ferro Estou aqui consequência da tarja preta Estou aqui consequência da tarja preta Coração negligente Coração negligente Morto pela boca Quero do pai envenenar ferro quente Fivela Aperta forte o pescoço Vai que o coração breca Tô com dor, tô com fome Começo a gritar Pessoas como eu não podem se comunicar Parapam, mó da hora perfeito Onde se vê quem mexe uma bola do olho O que esporte vai fazer Vegetta 20 anos em cima da maca Tem boca e pé pra escrever Diz não pra eutanásia A Etiópia vive dentro das pessoas Já viu um monte de osso olhando pela boca Na rampa passa o becarre de cachorro quente Indiferença no olhar Vai pra casa doente Paralise infantil Retardamento metal Amputação até o tronco Síndrome de Down O preconceito é a pior condenação Carrego na cova as costas Sem o caixão O que vai ser da moça que tem Esse problema Ardético engravidou Abortou na chave de fenda Desse estuprador até o diabo duvida A morte pede demissão Bin Laden desacredita Obama Acha que é o terror Novidades É o pai O vô Ou o pastor Quem vai saber Se ela não fala Mesmo espermatonsóide Não tem voz Nem a ponta com o dedo Tô na peça teatral Da esquizofrenia Sou o rato Branco na descoberta da pílula Imagina depender De um copo de água Só pra matar a sede No quarto do Sahara Dizem que eu sopro os sentidos Pois me falta o outro Me vou contar Não tem nada nesse corpo Se eu morrer A três dias Acham que eu tô desmaiado Sem comer Sem beber Num quarto trancado Estou aqui consequência da tarja preta Combaia da injeção aplicada na veia O manequim da camisa O manequim da camisa de força Coração negligente Morto pela boca Coração negligente Morto pela boca O manequim da camisa de força O manequim da camisa de força O manequim da camisa de força